E a Oktoberfest, a nossa super festa alemã, 38ª edição, vai ser retomada, é uma boa notícia, depois dessa suspensão toda, né, em virtude da chuva. A Fran tá com a gente aqui, inclusive, Franciele Cardoso, vem de Blumenau pra atualizar as informações. A Oktober, que inclusive foi criada lá atrás, com esse espírito, Fran, de reconstrução, de solidariedade, de volta por cima, e mais uma vez estamos demonstrando que é possível, sim, fazermos mais e melhor. É isso mesmo, Polito, uma ótima tarde pra você, pra todos que nos acompanham direto da grande Florianópolis. É um prazer estar aí com vocês também, aqui direto de Blumenau, pra falar sobre a retomada da Oktoberfest. Depois de cinco dias suspensa, volta hoje, e com grandes atrações. Uma delas é o Home Ops Wagen, que vai desfilar hoje. Hoje tem desfile da Oktoberfest, vai ser o primeiro desta 38ª edição. Home Ops Wagen, que fez muito sucesso no ano passado. O desfile começa às 7 horas da noite, direto do centro de Blumenau. Tá aqui comigo o Giovanni, que é um dos idealizadores do Home Ops Wagen, que me contou que os turistas até gostam, né, do Home Ops. Como é que é quando eles veem essa cebola, o peixe enrolado na cebola? Olá, tudo bem? Então, ano passado a gente já estava aqui, né, também nos desfiles. Gente, o pessoal adorou. Vendemos bastante Home Ops, distribuímos muitos Home Ops. Todos os desfiles a gente distribui mais de 200 Home Ops. E uma curiosidade é que as crianças, elas chegam pros pais, ficam puxando, vai dizer, pai, eu quero um peixinho. Peixinho, comem, adoram, é muito bom. É uma iguaria que você só encontra aqui em Blumenau e na Alemanha. Com certeza. E eles estão também dentro da Vila Germânica oferecendo Home Ops, né, você paga aí o valor. Tem um combo, inclusive, que eu falo, ó, peça pros seus amigos fazerem aí uma competição pra ver quem come o Home Ops mais rápido. E é uma atração, não tem como não aproveitar, viu? Home Ops. E aí tem também, não tem só Home Ops, né, tem muita comida diferente, inclusive com frango. Você sabe que o joelho de porco é super tradicional em Blumenau, mas tem também vários pratos com frango na Oktoberfest. Os valores da gastronomia variam de 10 a 180 reais. Diogo tá aqui comigo. Diogo, como é que vem os preparos nesse ano aí do frango pra festa? Oi, boa tarde. Tudo bem? Isso. Nós lançamos pra festa agora, esse ano, né, nove pratos diferentes, né? Três tipos de lanches, um hot dog, né, com salsichão de frango, né? O tradicional frango assado inteiro, né? A gente trouxe um pouquinho da culinária alemã junto, né? Que é o salsichão, né? O repolho roxo, né? E as porções, a base de frango também. Onde é que o pessoal encontra? Tá em todos os setores? Tá em algum lugar específico na praça de alimentação? Isso, fica localizado na praça de alimentação ali, ponto. Então é isso aí, viu? Pratos com frango. E aí, Polito, não tem festa se não tiver música. E essa aqui é uma das bandas que vai estar na Oktoberfest hoje à noite, tocando e animando a população. Tropical Band entra aqui no setor 2 do Parque Vila Germânica às 7 horas da noite. Então tem Tropical Band. Eles abrem o show para o Vox Clube, que são os alemães que vem, o quarteto famoso, que vai hoje estrear na 38ª Oktoberfest. Tô aqui com um dos músicos. É o nono, oitavo ano que vocês participam da Oktober, é isso mesmo? Boa tarde. Exatamente. Estamos muito felizes, como falei novamente, de estarmos aqui na Oktoberfest fazendo a festa com vocês. E ele é muito top, viu? Porque ele dá entrevista, ele toca e a galera não para nunca. E essa é super tradicional, né? Tem várias músicas que fazem parte da Oktoberfest. Setor 1, 2, 3. Tem os patinplats. Tem muita coisa aqui na festa. Comida, gastronomia, música. E a gente espera realmente que seja esse momento, né, Polito? De retomada, para que as pessoas venham, aproveitem. O feriado aí promete um grande movimento. Quem puder, compra o ingresso antecipado. E é isso. 38ª Oktoberfest retomando. A gente espera todo mundo por aqui também. É com você, Ernestude. Obrigado, Fran, pelas informações. Com certeza vai ser um sucesso, mais uma vez, com essa sensação de reconstrução, né? De retomada. Oktoberfest que, inicialmente, lá atrás, diante daquela dificuldade toda que enfrentamos no passado, lá no final da década de 1980, de novo estamos experimentando algo difícil, mas que, ao mesmo tempo, nos mostra como o catarinense é solidário, como a população tem um poder de reconstrução, né, de se reerguer, de resiliência. A festa, claro, que traz diversão, dá essa pitada também de reflexão importante no coração de todos nós, né? E vamos em frente.